o pessoal belezinha vocês bem aqui nós estamos aqui fazendo uma reforma uma retirada de toda essa parte aqui de baixo e da parte de cima dessa residência que é um azulejo daqueles bem antigo 15 por 15 para a colocação de um outro revestimento na sequência vocês vão ver aí nosso novo revestimento fala pessoal estamos aqui tão dando sequência a nossa a nossa reforma aqui né que é o revestimento dessa fachada aqui de casa arrancamos o azulejo já estamos começando a colocar o novo é a parte de baixo vai ser esse modelo e a parte de cima vai ser esse outro modelo aqui ó bem já retiramos bastante o revestimento que tinha aí né que era aquele azulejo antigo de 15 por 15 mas quando a gente arranca os azulejos pessoal principalmente essas fachadas de casas muito antiga é acontece aqui ó começa também arranca um pouco do do reboco antigo da casa esse reboco aqui no caso está bem firme né mas tem algumas partes que vem junto com com a com o azulejo antigo então a gente tem que fazer isso aqui uma regularização estou usando aqui uma argamassa pronta média ela já vem pronta né pra dar uma regularização aqui preencher esses espaços aqui muito profundo porque esses pequenos espaços aqui ó fica isso aqui o próprio revestimento novo agora com a com a argamassa colante a gente vai usar que a argamassa colante a c2 também pode ser usada a c3 mas no caso vamos lá que a c2 que é para a área externa ela vai preencher esse espaço aqui juntamente com um novo revestimento são coisas que a gente vai vendo no decorrer da obra né nós tivemos que construir esse tapume aqui ó que é um tapume feito de madeirite né e que a gente está trabalhando bem no centro da cidade aqui a calçada de passeio então é bem complicado trabalhar com as pessoas em volta né elas não se importam realmente então a gente é que tem que fazer essa parte de de proteção para não se incomodar mesmo assim o pessoal passa aqui do lado né o pessoal estaciona aqui do lado e é bem complicado mas a gente vai levando nós estamos colocando esse revestimento como vocês estão acompanhando aí e hoje apareceu uma uma certa zebrinha lá em cima lá ó que é aquela entrada de corrente elétrica aqui a companhia elétrica ela tem um padrão olha aí a propaganda é bravo né centro da cidade é terrível pessoal chega a dar dor de cabeça trabalhar aqui bem a companhia elétrica aqui do nosso estado a recomenda que a gente coloque um uma r21 se não me tá ligando o nome né mas a gente optou por fazer todo aquele entreveiro aí digamos ó fazer com que o investimento fizesse percorrer essa volta e deu um certo trabalho para não colocar o r21 desse da companhia elétrico porque porque tão demorando muito fazer a relegação no lá e no mínimo de 15 a 20 até um mês às vezes eles levam para vir fazer o religamento da da energia elétrica né então é bem complicado aqui tivemos também que pegar ali a parte da da tv a cabo e também nada do telefone né deixamos ali provisoriamente o pessoal depois vem e fazer a parte deles aí o carpinteiro hoje está trocando a janela né ele vai colocar um uma parte nova da janela ali que tá tava com cupim e estamos aí dando sequência ao nosso trabalho eu particularmente não gosto muito trabalhar no centro da cidade por esse motivo aí ó é muita agitação tem que fazer todo esse aparato aqui pra pra gente não se incomodar com os pedestres que se não se incomoda se não fizer isso aqui pessoal é incomodação na certa você tá ferrado porque o pessoal vai colocar a boca em você e e a discussão direto então tem que fazer está por mim mesmo o investimento praticamente quase todo colocado né vou dar uma levantadinha aqui na é que tá dando muito sol agora nessa parte da manhã né mas a parede já foi toda ela colocada o investimento e agora nós estamos aqui na parte de assentamento das soleiras tanto da janela como da porta lá que vai ser retirado aquele mármore e colocado uma pedra uma tonalidade parecida com a do revestimento da parede aqui estamos encontrando uma certa dificuldade dificuldade porque temos que colocar a pedra com a grade no lugar isso torna um pouco mais difícil do assentamento da da soleira mas é isso aí né pessoal quem pensa que a construção civil é molezinha né cada serviço tem a sua seu grau de dificuldade e a gente vai vai enfrentando essas dificuldades aí solucionando da melhor maneira possível os problemas que vão aparecendo no meio do caminho de cada de cada obra depois a gente vai tirar umas fotos e dar uma filmagem aí legalzinha pra vocês já sem um tapume aqui pra vocês darem uma olhada como ficou essa essa fachada com o novo revestimento E aí ae e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto